Alexandre, caiu Alexandre ao vivo Você é a palharina, viajante de um circo Você está sempre juntinha, tem palhaço e trapezista Foi muito bom te amar, te amar foi bom demais Sofro, sofro, sofro tanto, por não poder estar junto Nesta missão com você, por todo este país O circo é muito bom, o circo é bom demais Esta cultura é mundial, não pode ficar pra trás Esta cultura mundial, nos alegra até demais Você é a palharina, viajante de um circo Você está sempre juntinha, tem palhaço e trapezista Foi muito bom te amar, te amar foi bom demais Sofro, sofro, sofro tanto, por não poder estar junto Nesta missão com você, por todo este país O circo é muito bom, o circo é bom demais Esta cultura mundial, não pode ficar pra trás Esta cultura mundial, nos alegra até demais Esta cultura mundial, é isso aí Brasil Um abraço